Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa noite. Vamos começar mais um dia de aula? Então, hoje é aula de sexta-feira, tá bom? Hoje é aula de sexta-feira, dia 6. Então, vamos começar a nossa aula fazendo a nossa oração. Bom dia, meu Deus querido. As aulas já vão começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e vamos já estudar. Abençoe a nossa escola, as nossas tias, os nossos coleguinhas, o nosso papai, a nossa mamãe, o nosso lar. Amém. Bom dia, professora. Como vai? A nossa amizade nunca sai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, professora. Como vai? Bom dia, coleguinhas. Bom dia, coleguinhas. Como vai? A nossa amizade nunca sai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, coleguinhas. Como vai? Bom dia, meus amores. Vamos cantar bom dia para o papai? Bom dia, papai. Como vai? Como vai? A nossa amizade nunca sai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, papai. Como vai? E bom dia para a mamãe. Bom dia, mamãe. Como vai? A nossa amizade nunca sai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, mamãe. Como vai? Então, bom dia para todo mundo que está na sua casa. Bom dia para o irmão, tá? Então, gente, hoje, como a tia já falou, vamos fazer a aula de sexta-feira, tá? Sexta-feira, dia 6 do mês 18, que é o mês de agosto do ano de 2021. Então, vamos cantar a canção do dia? Cantemos felizes a canção do dia. Hoje é sexta-feira, dia de alegria. Para lá, para cá, para lá, para lá e para cá. Para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima. Então, galerinha, vamos começar a nossa aula. Um beijo, lembrando que hoje tem aula de inglês, tá? E hoje a aula é reduzida porque hoje tem aula de inglês também. Então, vamos fazer nossas atividades bem tranquilas e vamos lá. Vamos começar com a nossa aula de português. Então, nós vamos utilizar uma meia-folha, tá? A tia pegou aqui, a tia tinha aqui rosa. Nós vamos escrever assim. A tia imprimiu, mas você pode escrever, ok? Cole papel crepão na letra N e pinte o navio. E antes de começar, nós temos que fazer o quê? A nossa bordinha, claro! Então, vamos fazer a nossa bordinha com a cor que vocês quiserem, tá bom, meus amores? Essa bordinha é muito importante. A nossa atividade fica mais bonita. Vocês trabalham aqui a sua coordenação motora, tá? Então, por isso que é tão importante fazer a bordinha. Prontinho! Então, você vai fazer a letra N. Bem grande. Vai passar cola, ou já pode passar cola direto. Isso aqui você pode pedir a ajuda da mamãe, tá, meus amores? Ou do papai. E você vai colar papel crepom. Isso mesmo! Vai colar papel crepom em cima da letra N. Você vai fazer assim, tirar um pedacinho e fazer uma bolinha. Ó! O papel crepom é muito importante pra trabalhar a coordenação motora. Você vai colar até o final. Você vai colando. Se você não tiver um papel crepom, você pode pegar um papel bem mole pra você conseguir fazer essa bolinha, tá bom? Ó! Opa! E assim você vai fazer até o final. Depois, você pode imprimir ou você pode fazer um navio aqui ao lado, tá bom? E pintar o navio bem bonito. E essa foi a atividade de português de hoje. Você vai escrever o seu nome aqui embaixo e vai colocar junto com as outras atividades, tá? Que são soltas. Essa foi a nossa atividade da letra N de hoje. Então, agora vamos ver a nossa atividade de matemática. A atividade de matemática de hoje é essa daqui e está disponível na plataforma, ok? Então, vamos ver o que está pedindo. Pinte os ovos com os resultados de acordo com a legenda. Então, nós vamos fazer essas continhas e nós vamos pintar os ovos dependendo do resultado. Se for 4, a gente vai pintar de verde. Se for 5, a gente vai pintar de vermelho. Se for 6, a gente vai pintar de laranja, tá bom? Então, vamos começar. Aqui nós temos 8 menos 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pediu para tirar quantos? 3. 1, 2, 3. Qual foi o resultado? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Nós vamos pintar de vermelho. Então, vamos pintar esse ovinho aqui de vermelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Menos 3, 1, 2, 3. Tirei os 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quanto que é 9 menos 3? 6 e o 6 nós vamos pintar de laranja. Muito bem. Então, vamos pintar de laranja. Próximo. 7 menos 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menos 3. 1, 2, 3. Qual foi o resultado? 1, 2, 3, 4. E o 4 nós pintamos de verde. Então, vamos pintar de verde. Vou até pintar o matinho aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Beleza. Agora, vocês vão continuar, tá? Sozinhos. E a tia vai dar um tempinho aí. Vocês vão fazer o resultado dos outros. E já, já a tia volta. E aí, já a tia volta. E aí, já a tia volta. E aí, já a tia volta. Então vamos ver se vocês acertaram 9 menos 4 Vamos contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Vamos tirar 4 1, 2, 3, 4 Quantos ficaram? 1, 2, 3, 4, 5 E aí esse aqui Vocês pintaram de vermelho? Porque o resultado foi 5 E quando o resultado é 5 A gente tem que pintar de vermelho Próximo 7 menos 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tirei 1, ficaram quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 menos 1 é igual a 6 E 6 nós pintamos de laranja Muito bem Próximo 8 menos 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tira 2 1, 2 Quantos ficaram? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Então o resultado aqui foi 6 E o 6 nós vamos pintar de laranja 6 menos 1 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vamos tirar 1 Tirei 1 Quantos ficaram? 1, 2, 3, 4, 5 Então quanto que é 6 menos 1? 5 E o 5 nós vamos pintar de vermelho Vocês acertaram? Parabéns! Pintei de vermelho Pintei de vermelho Próximo e último 1, 2, 3, 4, 5 5 menos 1 Tirei 1 Quantos ficaram? 1, 2, 3, 4 Então quanto que é 5 menos 1, galerinha? 4 E o 4 nós vamos pintar de verde Muito bem Essa atividade você vai colar no seu caderninho de matemática de sala Ok? Vai colar no seu caderninho de matemática de sala Você pode pintar o coelhinho aqui embaixo O que você quiser Pra sua atividade ficar bem calorida e bem bonita E essa foi nossa atividade matemática de hoje Beijinhos! Tchau, tchau!